E manhã de protesto na capital sergipana, servidores da Secretaria de Estado da Saúde paralisam atividades por 24 horas na terça. A nossa querida quem esteve lá com a categoria durante a manifestação, só diga pra mim quem esteve lá. Vamos lá, hein? Aline Aragão, agora sim, soube o nome da repórter. Por favor, balança aí Aline. Com apitos, cornetas, faixas e cartazes, os trabalhadores da saúde cobraram valorização profissional. O ato em frente ao Palácio do Governo reuniu servidores da Fundação Hospitalar e da Secretaria de Estado da Saúde de nove municípios e teve tom de revolta. Hoje não só revolta, estamos passando fome. Essa que é a verdade. O técnico auxiliar, o enfermeiro hoje está passando fome. Nós não temos nem o que comer, nem o que beber. O que a gente recebe hoje como salário, não dá pra pagar nenhum aluguel. Nós estamos deixando nossos filhos em casa com ovo e com arroz. E olha lá, e olha lá, ovo e arroz. Queremos respeito, queremos salário. É uma situação vergonhosa. Nós estamos recebendo abaixo da linha do salário mínimo. Nós não temos o apoio do Governo do Estado. Desde 2020, nós estamos recebendo abaixo da linha do salário, do salário mínimo. Isso é inconstitucional. O protesto saiu de frente do Palácio dos Despachos e veio aqui pra Avenida Adélia Franco, bloqueando a passagem de veículos. Os trabalhadores da saúde reivindicam recomposição salarial, a revisão do plano de carreira e as 30 horas da enfermagem. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, a paralisação de 24 horas atinge cerca de 30% dos servidores. E caso não haja negociação, a categoria pode deflagrar greve por tempo indeterminado. Caso não haja nenhuma conversa por parte do Governo do Estado, a gente faça uma greve por tempo indeterminado. Sem reajuste, há vários anos e atuando na linha de frente contra a pandemia, os profissionais também cobram respeito. Somos pais de família, temos família para sustentar, vivemos dentro de um hospital e não temos um salário digno.